Glória a Deus, aleluia a Jesus. Mais um dia que eu estou aqui gravando mais um salmo para a glória de Deus. Para Deus nos abençoar. Eu, mais uma vez que eu estava procurando o salmo para me ler, e eu senti no coração de ler o salmo 133. A excelência do amor fraternal. Irmandade, eu salto a todos com a santa paz de Deus. E antes de eu começar, eu peço também que vocês se inscrevam neste canal para eu continuar mandando os vídeos, né? O canal. Deus abençoe a nossa vida e a vida de cada um. Agora é com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo que eu vou ler esse salmo 133. A excelência do amor fraternal. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a ola dos seus vestidos. Como o orvalho de Hebron que desce sobre os montes desse ano, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Aqui sempre fala, né? Que Deus sempre ordena, né? A bênção na nossa vida, porque nós temos que levar todas as coisas de Deus a sério, né? Nada de brincadeira. Porque Deus, Ele é majestade, né? Deus é excelência. Deus é o nosso Rei. Deus é o nosso Pai Celestial, né? E eu peço a Deus, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. E que todas as bênçãos do céu caiam, né? Sobre a nossa vida, né? E a vida de todos. Eu peço a Deus, que Deus abençoe a toda a irmandade e a todos que estão na face da terra, porque hoje, às vezes, não é nosso irmão, mas pode ser que daqui pra frente, né? Sejam nossos irmãos, né? Apesar que todos somos irmãos, né? Porque todos somos filhos de Deus. Mas aqueles que dessem as águas, né? Do santo batismo, é aquele também que Deus abençoa, né? Registra, né? No nome dEle, adota, né? Que não foi Ele, nós que escolhemos Deus. Foi Ele que escolheu nós, a cada um, né? Pra servir a Ele, né? E Deus é bom. Irmandade, eu peço que vocês orem, né? Muito por esse povo aí que tá, essa guerra, né? Lá fora, que nós não... Nós não podemos fazer nada. Só Deus, né? Então, quando o Pedro tava preso, foi muitos, né? Que oraram por ele. E Pedro soltou da cadeia da prisão, né? Deus enviou um anjo lá e soltou o Pedro da prisão. Então, nós também pedindo, né? Pedindo a Deus que Ele envia um anjo lá em Israel, né? Naquele povo lá que tá matando crianças, inocentes, mulheres, velhos, né? e Ele manda, Ele ouve, porque no passado Ele ouviu, né? Os pedidos. Hoje, Ele também ouve. Porque o Deus que foi o de ontem é o de hoje e é o de eternamente. Amém. Deus seja louvado que o nome de Deus seja sempre exaltado na terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém.